Fala galera Gustavo na área o canal buscando a meta com mais um super vídeo para vocês hoje pessoal o vídeo aqui é bem rápido bem simples e curto nós vamos falar sobre gaps tá gaps nos ativos gaps de abertura tá de cara nós vamos ter aqui dois gaps importantes para gente observar que é o gap de alta e o gap de baixa e como a gente pode aproveitar né em certos momentos e esse tipo de situação primeira coisa que que é um gap gap é o distanciamento entre o fechamento de uma sessão e abertura dessa sessão no próximo dia vamos usar aqui o fechamento e abertura no próximo dia então fechamento do dia anterior por exemplo aqui em petro fechou nesse nível aqui de cima e abriu neste nível aqui embaixo isso mostra para gente um gap ou seja uma distância entre esses preços como foi abaixo do fechamento a gente chama isso aqui de gap de baixo e quando esse movimento é ao contrário por exemplo aqui nesse detalhe ó fechamento do dia anterior e abertura do próximo dia aqui nós tivemos uma alta um gap de alta certo e isso faz com que o mercado possa vir a buscar e esses fechamento como vocês bem sabem o mercado gosta de trabalhar em cima do fechamento do dia anterior são pontos importantíssimos dentro de uma tendência dentro de investimentos então fechamento do dia anterior são pontos importantíssimos e o tem e o trade né o preço tende a buscar este patamar em alguns momentos então aqui nós tivemos fechamento do dia anterior o preço e foi lá tentar buscar no próximo dia ó abriu bem coladinho fechou o dia bem coladinho então a gente consegue identificar suportes e resistências por fechamento do dia anterior tá então quanto existiu o gap e a esta linha do fechamento de gap ou seja o preço tem que buscar esse ponto aqui em cima essa linha ainda funciona como uma resistência é certo se fosse ao contrário se feche o gap fosse de alta a linha em questão seria um suporte se a gente olhar para ativos futuros no contrato futuros como índice dólar a gente enxerga esse detalhe com muita clareza tá vamos utilizar aqui um indicador para auxiliar na visualização vou utilizar uma priocot e vou configurá-la para fechamento do dia anterior apliquei deu ok e foi essa linha branca está aqui na tela de vocês estão vendo aqui na tela é o fechamento do dia anterior são pontos importantíssimos onde o mercado fica oscilando já aqui no dólar a gente vai ver ó aqui ó ó desde o dia 14 até o dia 23 então ó fechamento do dia 13 é a linha que se apresenta no dia 14 fechamento do dia 14 vai se apresentar no 15 e assim a gente vai a gente teve o fechamento do dia 13 bem próximo do fechamento do dia 14 o 15 foi um fechamento bem abaixo então ficou um gap de baixo abaixo aqui nesse ponto tivemos um gap debaixo então esta linha ainda serve como suporte porque foi uma zona onde o preço trabalhou com forte tendência de queda né então teve muita venda rolando nessa região não pode ser uma uma zona interessante para o trade correto e vemos aqui o seguinte ó fechamento fechamento do dia 17 do dia 17 foi uma sexta-feira né apresentou-se aqui no dia 20 preço já veio buscar fechamento do dia 20 mais acima dia 21 abril tentou buscar esse fechamento só foi conseguir atingir ó o dia 23 então são zonas que vão sendo definidas como suporte e resistência você gente vê o comportamento do preço quando toca o fechamento do dia anterior ele é bem interessante geralmente quando abre em gap tá geralmente quando o preço abre em gap ele tende a respeitar essas zonas não temos aqui esse exemplo fechamento do dia anterior preço trabalhou todo dia 2 abaixo dia 3 cravou junto da abertura da abertura deu uma agulhadinha e desceu não conseguiu romper no dia 3 o fechamento do dia 2 imperou aqui ó testou pagou testou pagou para baixo dia 6 a mesma coisa o fechamento do dia 3 serviu de suporte apesar dele ter aberto abaixo do fechamento depois começou a trabalhar acima então são pontos importantes do tempo do nosso trade mas de fato eu queria deixar explicadinho para vocês era o gap que que se trata né qual que é um gap o gap vai ser sempre a abertura do dia em relação ao fechamento do dia anterior ou se nós temos um distanciamento entre o fechamento dos que dois dos candles no dia anterior para o dia vigente né temos um gap de abertura e ele pode ser de baixa o 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 muito simples porém muito efetivo e se vocês forem observando o histórico de negociação e por exemplo aqui o índice no dia de hoje olha o fechamento de ontem dia 22 de junho olha o patamar onde fechamos exatamente aqui abertura do índice fez o movimento dele veio buscar o fechamento olha como ele consolidou como ele respeitou esta região do fechamento do dia anterior tá respeitou o fechamento do dia anterior bateu utilizou como suporte subiu tivemos aqui ó o fechamento do dia 21 de junho o preço abriu com gap olha a distância que abrimos aqui do preço tá do fechamento abrimos com cerca de 1900 pontos o preço fez o que porque voltou a tentativa de tocar o fechamento ele chegou bem próximo aqui faltou 100 pontos para cravar no fechamento mas foi uma zona muito respeitada chegou nessa zona do fechamento e caiu se o mercado amanhecer com sentimento de de cautela com muito receio pode começar movimentos de venda já no leilão do ativo então vamos ter um gap de baixa se o sentimento for positivo podemos abrir com gap de alta certinho essa era a dica eu tinha para vocês até a próxima não deixe de se inscrever de curtir de compartilhar esse vídeo tá para atingir o máximo de pessoas possível isso é muito importante para o crescimento do canal e para gente manter uma constância de dicas aí para vocês ó antes de encerrar o vídeo ó mais um toque no fechamento então esse gap tá essa esse gap esse fechamento do dia anterior tá e como a gente fechou o gap ele vai deixar de ser suporte a partir do momento que ele tem que começar a formar quem dos fechar quem dos abaixo e desta linha tá então quem quiser colocar no seu gráfico para ter sempre pontos de fechamento pode utilizar a preocupante e nela você tem várias possibilidades de valores calcular sobre abertura máxima mínima fechamento ajuste automático de anterior semanal semanal do mês anterior e do ano você é muito importante você consegue ver pontos onde o preço trabalhou onde o preço atuou consegue estipular uma média tá se você colocar por exemplo aqui o fechamento semanal é só colocar uma coloração diferente para a gente não se confundir colocar vermelho o fechamento semanal a gente vê o seguinte ó cada semana onde teve seu fechamento por semana tá então se eu colocar um gráfico longo por exemplo um diário ele vai mostrando a fecha o tempo do fechamento daquela semana eu consigo ver os níveis de atuação do preço eu consigo ver pelo próprio gráfico onde o preço costuma atuar certo tem ser muito importante uma dica bem legal é isso é isso aí pessoal até a próxima Um abraço tchau tchau tchau